O que é a Maria Lima de Andrade? Meu nome é Maria Lima de Andrade, professora na Rede Estadual. Eu me aposentei já com 27 anos de carreira em 2010. Eu sou aposentada da Rede Pública Estadual. Eu trabalhei no Sérgio Remy Maia do ano 2000 até 2010, quando me aposentei. Entre os quais, 2006 a 2008, eu fiquei na minha chegada direção, foi através da eleição democrática, através da gestão democrática, por escolha dos alunos e de todo o corpo de recente e docente da escola. Como diretora, eu enfrentei um grande desafio aqui na escola, porque até então, que eu saiba, o SEJA não é uma modalidade de ensino muito assistida. E na minha época, ela não era assistida de forma alguma. A escola não recebia recursos nenhum. Aqui não tinha merenda escolar, não tinha recursos para merenda, não tinha sequer recursos para limpeza. Então, o adicional que a direção recebia por ser diretora, era que eu utilizava para comprar o material de limpeza. E a minha vice, Grinaura Dantas, recebia umas doações e aqui e ali ela servia uma merenda, por doações que ela recebia da comunidade. Mas nós não tínhamos recurso algum. No final da minha gestão, a gente ia várias vezes a Maceió para reclamar isso e a GERE, que antes era CRE, solicitar, mas diziam que não existia, porque a modalidade de jovens e adultos não estava inserida no Fundeb. Quando as escolas devolviam alguma sobra, aí se distribuía com as EJAS, mas aqui nunca chegava. Então, no final da minha gestão, foi que essa escola recebeu quatro mil e poucos reais, depois de dois anos. Então, eram dificuldades enormes. E o material de secretaria, a GERE e quem também providenciava. Aqui e ali, uma resma de papel e o restante a gente tinha que dar conta. Então, foi um grande desafio ter passado por essa direção. Foi exatamente essa. A falta de recursos para a manutenção da escola. Não era nem a questão da merenda, porque a nossa clientela realmente era adulta. mas a falta de materiais para a manutenção da escola, para a limpeza. O mato crescia, que ficava parecendo um sítio. A gente tinha que ou pagar do bolso ou depender de doações. Tinha alunos também que nos ajudava. Quando chovia, parecia que estávamos sem teto, porque era pingueira por tudo que era lugar. Essas lâmpadas, por dentro das lâmpadas, pingavam, queimavam as lâmpadas toda semana. Então, nós tínhamos alunos que trabalhavam na época que ainda era CEAL, que traziam lâmpadas que eles descartavam da iluminação pública e traziam para a gente manter a escola clara. Era realmente um grande desafio. Era preciso muito amor à causa. Hoje eu vejo bem melhor. Bem melhor. Ainda não é a escola que merecemos. E que ainda tem muita luta para se ter uma escola realmente de qualidade. Mas a gente entende que a luta é constante e que, em relação ao que foi, um grande avanço já foi constante. Nós chegamos a matricular até 500 alunos aqui. Já eram presenciais. Eu entrei no período da transição da modalidade antiga, que era supletivo para essa modalidade EJA. De início, houve uma grande evasão, porque as pessoas acostumaram a vir uma vez por semana aqui, pegava o material, estudava e voltava. Quando eu cheguei aqui como professora, era essa modalidade. Então, na minha gestão, foi que houve a mudança realmente para a EJA. É uma experiência riquíssima. E entender que liderar não é fácil, que comandar a equipe também não é fácil. Lidar com pessoas requer equilíbrio emocional, saber que nem tudo depende da gente. E quando a gente trabalha em espírito de equipe, a gente vê o quanto é difícil quando um da equipe não contribui. Quando um não colabora, quando um pequeno grupo se opõe. Então, ao invés de a gente avançar, a gente regride. Porque lidar com pessoas é difícil, muito difícil. Nem todo mundo comunga das mesmas ideias. E tem pessoas que realmente parecem não ter aquele espírito colaborador. Aí fica sempre do contra, não ajuda e acaba atrapalhando. Então esse é um dos problemas que eu acho que todo gestor passa, não é? E realmente é desafiador. Nós tivemos aqui como aluna a professora Iudênia, que ela hoje é do quadro, ela é de Educação Física. Ela foi aluna daqui. Nós temos o Gil Serralharia, que também foi aluno daqui. Temos muitos outros que no momento eu não lembro. Mas que pessoas que realmente marcaram, que passaram, que nos ajudaram, que foram referência para saber que a EJA tinha o seu valor. Que muita gente até criticava. Eles próprios falavam nos depoimentos que quando falavam que eram estudantes de EJA, as pessoas ficavam criticando, não é? E eles mostraram que EJA é um ensino sério, que vale a pena e que pode surtir resultados. Resultados bons. Eu estou na educação desde 1982. Em 2010, eu me aposentei pela rede pública estadual. Fiquei em 2011 em casa e em 2012 eu voltei para a educação superior. Eu faço parte do quadro da UNOPAR, como tutora de pedagogia. Estou lá desde 2012. Vai fazer dez anos já que eu atuo lá. E não pretendo sair tão já. Me identifico muito com a educação e eu tenho um prazer enorme de sempre saber que o meu trabalho contribui com algo positivo na formação de jovens. na formação de opiniões. É esse o papel do educador. Primeiramente eu me sinto muito, muito honrada, muito grata. Primeiramente a Deus, a vocês, a equipe, a todos. Então é um trabalho que eu sempre fiz com muito amor, com muita dedicação, com muito empenho. Eu era até criticada em casa porque às vezes eu relaxava em casa para dar conta do trabalho. Então eu acho muito, muito gratificante e sou muitíssimo grata mesmo por esse reconhecimento. Que o reconhecimento bom é esse. A gente está presente para usufruir dele, né? Memórias póstumas eu não aprovo muito. Eu gosto desse momento. A valorização profissional, ela, hoje, nós estamos começando a ser reconhecidos como merecemos, né? Ainda também, como já citei anteriormente, falta muito, mas que nós já avançamos muito nesse reconhecimento, nessa valorização. Já estivemos em um patamar muito inferior, a ponto de fazer com que no magistério faltassem profissionais. Se sentiam desmotivados por conta da desvalorização que presenciavam. E hoje, ultimamente, em últimos anos, a gente tem visto que essa valorização melhorou muito. Eu acredito que ainda tem mais para se conquistar. Mas, até onde estamos, eu posso dizer que estamos bem. Nunca é tarde. Nunca, nunca é tarde. Nem pensem em idade. Não pensem nesse preconceito que existe, que velho não estuda. Que pessoas que ficaram anos afastados não vão aprender. Não fiquem nessa, porque a vida é um eterno aprendizado. A gente nunca cessa o nosso aprendizado. Quando a gente pensa que já aprendeu tudo, tem muito mais para se aprender e para se ensinar. Eu vejo vocês estão em seguida. Obrigado.